Olá, hoje vamos falar sobre a prática de yoga, o Ashtanga Vinyasa. Bom, o Ashtanga é um estudo em profundidade da união entre a mente, o corpo e o espírito. Eu já estou nessa prática mergulhada nela já tem uns 15 anos, ela me faz muito bem e toda vez que eu estico o meu tapetinho no chão, mesmo que eu não faça a série inteira, mas que eu faça algumas posturas, que são os asanas, eu já consigo me sentir mais plena, com o corpo no eixo, com mais calma e pronta para um dia cheio de energia, ou também no final do dia para dormir melhor. O Ashtanga tem seis séries, a gente vai mostrar aqui hoje apenas a série 1, que é composta de 83 posturas feitas em sequência. Bom, como eu não sou professora, quem vai me ajudar hoje é a Dani Sá. Minha professora, professora de Ashtanga. Namastê. A Dani, ela vai fazer uma prática guiada comigo, ou seja, ela vai fazer as contagens, vai falar o nome das posturas para quem quiser aprender e também vai me corrigir quando for necessário, né? Sim. Dani, alguma dica para quem nunca fez e quer começar hoje com a gente? Então, o Ashtanga é para todos os tipos de pessoas, né? Tem um mito que o Ashtanga é difícil, que é só para as pessoas que são mais magrinhas, mais atléticas, mais alongadas. Não é o caso. Não é o caso. Gordinho, baixinho, alto, magrelo, não tem tanta elasticidade, não tem problema, né? Não tem problema. A prática vai trabalhando isso naturalmente. O mais importante é a respiração. Então, no Ashtanga, a gente trabalha o que a gente chama de respiração Ujjayi. O que é a respiração Ujjayi? É a respiração que a gente vai respirar pelas narinas, mas o ar vai passar na sua garganta, produzindo um som, como a Fernanda está fazendo perfeitamente. E seguir a prática. Tá bom. Como diz Patab e Joyce, pratique e tudo virá. Inclusive, assim, se tiver algum barulho de helicóptero, avião que passa bastante aqui, eu vou seguir na minha prática, porque nada disso pode interferir no que eu estou fazendo aqui no meu tapete. Sou eu e ele e a Dani em corrigindo. Vamos lá? Vamos. 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 3. Um, dois, três, quatro, cinco. Sapta, inspira, astal, expira, nava, inspira, samasthitri, último ciclo, ekan, inspira, duhe, expira, trini, inspira, chatuari, expira, pancha, inspira, chat, expira, mantém, respirando. Um, dois, três, quatro, cinco. Sapta, inspira, astal, expira, nava, inspira, samasthitri, surya namaskar, B, flexiona os joelhos, ekan, inspira, eleva os braços, duhe, expira, trini, inspira, chatuari, expira, pancha, inspira, chat, expira, expira, sapta, pé direito à frente, inspira, astal, expira, nava, inspira, dasha, expira, pé esquerdo, eka, dasha, inspira, duha, dasha, expira, traiô, dasha, inspira, chatuari, dasha, expira. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Pancha, dasha, inspira, retorna, longa, show, dasha, expira, sapta, dasha, inspira, samasthitri, ekan, ekan, inspira, duhe, expira, trini, inspira, chatuari, expira, pancha, inspira, chat, solta todo o ar, expira, pé direito, pé direito, sapta, inspira, astal, expira, nava, inspira, longa, dasha, expira, pé esquerdo, eka, dasha, inspira, duha, dasha, expira, traiô, dasha, inspira, expira, tchatur, dasha, expira, mantém. Um, dois, três, quatro, cinco. Pantene, pancha, dasha, inspira, pancha, dasha, inspira, pancha, dasha, inspira, sabta, dasha, inspira, lá dos braços, samasthitri, último ciclo, ekan, inspira, duhe, expira, trini, inspira, chatuari, expira. Inspira, pancha, inspira, shat, expira, pé direito, sata, inspira, astal, expira, nave, inspira, dash, expira, pé esquerdo lá na frente, kadashah, inspira, duwadashah, expira, traiodashah, inspira, shat, urdashah, expira, um, dois, três, quatro, cinco, pancha, dashah, inspira, shodashah, expira, sapta, dashah, inspira, samasitri, padangustasana, afasta os pés, eca, inspira, segura os dedões e olha pra frente, duwadashah, expira, desce o tronco, mantém, olha nariz, um, dois, três, quatro, cinco, trine, inspira, para aqui, expira. Padahastasana, eca, apoia as mãos embaixo dos pés, inspira, duwadashah, expira, um, dois, três, quatro, cinco, trine, inspira, para aqui, expira, e sobe, samasitri, junto dos pés, uttita, trikonasana, eca, inspira, um, passo com o pé direito, para trás, duas, expira, agarra o seu dedão, olha na mão esquerda, um, dois, três, quatro, quatro, cinco, trine, inspira, chatuari, expira, um, dois, três, quatro, cinco, pancha, inspira, trikonasana, B, dois, expira, um, alonga bem os dedos, dois, três, quatro, cinco, trine, pancha, inspira, retorna, samasitri, uttita, pashuva konasana, eca, inspira, dois, desce, expira, olha na palma da mão, um, dois, três, quatro, cinco, trine, inspira, chatuari, expira, expira, um, dois, três, quatro, cinco, pancha, inspira, pashuva konasana, pashuva konasana, B, dois, expira, entrando na torção, um, olha na palma da mão, dois, três, três, quatro, cinco, trine, inspira, chatuari, expira, um, dois, três, três, quatro, cinco, pancha, inspira, samasitri, mantém, prasarita padottanasana, eca, inspira com as mãos na cintura, duas, expira, 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 mãos no solo, inspira, alonga a coluna, trine, expira, desce, olha na ponta do nariz, um, dois, três, quatro, cinco, chatuari, inspira, para aí, coluna reta, expira, pancha, pancha, mãos na cinturinha, inspira, expira, expira, eca, inspira, abre os braços, dois, expira, mãos na cintura, inspira, alonga a coluna, suba o baixo ventre, trine, expira, desce, solta o tronco, mantém as pernas ativas, um, dois, três, quatro, cinco, chatuari, e inspira, retorna até em cima, expira, eca, inspira, inspira, abre os braços, dois, expira, entrelaça os dedos, inspira, encaixa os ombros, trine, expira, desce, um, dois, três, quatro, cinco, chatuari, inspira, retorna, expira aqui, mãos na cintura, eca, inspira, alonga a coluna, dois, expira, mãos, lá nos dedões dos pés, inspira, olha para frente, alonga a coluna, trine, expira, desce, um, dois, três, quatro, cinco, chatuari, inspira, inspira, para aí, coluna reta, expira, pancha, mãos na cintura, inspira, retorna, samasthitri, paschuvottanasana, eca, inspira, juntando as mãos atrás das costas, e levando a perna direita para trás, duas, expira, desce o tronco, olha a nariz, um, um, dois, três, quatro, cinco, trine, inspira, chatuari, expira, um, dois, três, quatro, cinco, pancha, inspira, samasthitri, uttita, rasta padangustasana, mão esquerda na cintura, eca, inspira, dois, expira, um, dois, três, quatro, cinco, trine, inspira, alonga, chatuari, expira, um, dois, três, quatro, cinco, pancha, inspira, chat, expira, sapta, inspira, sustenta, um, olha no dedão, dois, três, quatro, cinco, lado esquerdo, astal, inspira, nava, expira, um, dois, três, quatro, cinco, dash, inspira, alonga, eca, dasha, ao lado, expira, um, dois, três, quatro, cinco, doa, dasha, inspira, traio, dasha, expira, chatuari, dasha, inspira, sustenta, um, dois, três, quatro, cinco, samasthitri, eca, inspira, segura o pé, dois, expira, eca, desce o tronco, olha na ponta do nariz, um, dois, três, quatro, cinco, trine, inspira, alonga, para e expira, chatuari, inspira, pancha, solta, a perna, expira, lado esquerdo, chatuari, inspira, segura no pé, sapta, expira, desce, pressiona a mão no chão, levando o tronco em direção à perna, dois, três, quatro, cinco, astal, inspira, para e expira, nada, inspira, alonga, samasthitri, junta os pés, eca, inspira, leva os braços, dois, expira, desce, trine, inspira, chatuari, expira, pancha, inspira, chatuari, expira, utkatasana, sapta, inspira, flexiona os joelhos, eleva os braços, um, dois, três, quatro, cinco, vai descer, mãos no chão com as pernas flexionadas, olha para frente, astal, salta para trás, nava, expira, dasha, inspira, eca, dasha, expira, pé direito à frente, vira badrasana, sapta, inspira, um, dois, três, quatro, cinco, astal, e inspira, lado esquerdo, um, dois, três, quatro, cinco, nava, inspira, expira, um, dois, três, quatro, cinco, dasha, inspira, expira, um, dois, três, três, quatro, cinco, as duas mãos no solo, eca, dasha, inspira, duá, dasha, expira, traiô, dasha, inspira, chatu, dasha, expira, sapta, inspira, vai sentar, as pernas esticadas. As mãos do lado do quadril, gira os ombros para trás, queixo na garganta, olha na ponta do nariz, pernas ativas, um, dois, três, quatro, cinco, pasta matanasana, segura nos dedões dos pés, astro, inspira, alonga a coluna, nava, expira, desce, alongando a coluna, olhando lá para os pés, um, dois, três, quatro, cinco, dasha, inspira, alonga a coluna, expira, e passa as mãos para frente, inspira, alonga, expira, desce, um, dois, três, quatro, cinco, dasha, inspira, alonga, expira, eca, dasha, cruz, inspira, duá, dasha, expira, traiô, dasha, inspira, chaturu, dasha, expira, purvatanasana, sapta, inspira, estica as pernas, expira, expira, caminha só com as mãos para trás, astro, inspira, eleva o quadril, solta o pescoço, olha a nariz, um, dois, três, quatro, cinco, nava, expira, desce, cruza as pernas, dasha, expira, expira, eca, dasha, expira, duá, dasha, inspira, traiô, dasha, expira, ardhabada padma, paschimottanasana, sapta, inspira, flexiona a perna direita em meio lótus, astro, expira, um, dois, três, quatro, cinco, fica aí, nava, inspira, expira, cruza as pernas, três, dasha, inspira, eca, dasha, expira, duá, dasha, longa, inspirando, traiô, dasha, expira, chaturu, dasha, inspira, lado esquerdo, pancha, dasha, expira, um, dois, três, quatro, cinco, alonga, show dasha, inspira, expira, sapta, inspira, astro, dasha, expira, eca, nava, vim, satri, inspira, vim, satri, expira, triamukha, ecapada, paschimottanasana, sapta, inspira, flexiona a perna direita, astro, expira. Um, dois, três, quatro, cinco, nava, inspira, alonga, expira, dasha, inspira, eca, dasha, expira, duá, dasha, inspira, traiô, dasha, expira, chaturu, dasha, inspira, lado esquerdo, pancha, dasha, expira. Um, dois, três, quatro, cinco, show dasha, inspira, alonga, expira, sapta, dasha, inspira, astro, dasha, expira, eca, nava, vim, satri, inspira, vim, satri, expira. Veja no shi, shasana, ah, sapta, inspira, flexiona a perna direita, astro, expira. Um, vai levando o queixo lá na frente, dois, três, quatro, quatro, cinco, nava, inspira, e alonga, expira, dasha, cruza, inspira, eca, dasha, expira, doá, dasha, inspira, traiô, dasha, expira, chaturu, dasha, inspira, lado esquerdo, pancha, dasha, expira. Um, dois, três, quatro, cinco, show dasha, alonga, expira, sapta, dasha, inspira, astro, dasha, expira, eca, nava, vim, satri, inspira, vim, satri, expira. Djamu shi, shasana, be, sapta, inspira, flexiona, senta no seu calcanhar e desce. Um, dois, três, quatro, cinco, mantém aí, nava, inspira, alonga, expira, cruza, dasha, dasha, inspira, eca, dasha, expira, duá, dasha, inspira, traiô, dasha, expira, chaturu, dasha, lado esquerdo, pancha, dasha, expira. Um, dois, três, quatro, cinco, show dasha, inspira, expira, sapta, dasha, inspira, astro, dasha, expira, eca, nava, vim, satri, inspira, vim, satri, expira. Djamu shi, shasana, se, sapta, inspira, apoia os dedos no chão, astro, expira. Um, dois, três, quatro, cinco, mantém, nava, inspira, alonga, expira, cruza as pernas, dasha, inspira, eca, dasha, expira, duá, dasha, inspira, traiô, dasha, expira, tchaturu, dasha, lado esquerdo, pancha, dasha, expira. Um, dois, três, quatro, cinco, mantém, show dasha, inspira, alonga, expira, sapta, dasha, inspira, astro, dasha, expira, eca, nava, vim, satri, inspira, vim, satri, expira. Marichasana, ah, sapta, inspira, astro, expira. Um, dois, três, quatro, cinco, nava, inspira, expira, expira, dasha, inspira, eca, dasha, expira. Doá, dasha, inspira, traiô, dasha, expira, tchaturu, dasha, inspira, lado esquerdo, pancha, dasha, expira. Um, dois, três, quatro, cinco, mantém aí, show dasha, alonga, expira, expira. Sapta, dasha, inspira, astro, dasha, expira, eca, nava, vim, satri, inspira, vim, satri, expira. Marichasana, be, sapta, inspira. Arstom, expira. Arstom, expira. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, nave, inspira, alonga, expira, dasha, inspira, eca, dasha, expira. Doá, dasha, inspira, traiô, dasha, expira. Tchaturu, dasha, inspira, lado esquerdo, flexiona a perna direita. Pantcha, dasha, expira. Pantcha, dasha, expira. Um, dois, três, quatro, cinco. Alonga, show dasha, inspira, expira. Sapta, dasha, inspira. Astro, dasha, expira. Econa, vim, satri, inspira. Vim, satri, expira. Marichasana, se, sapta, inspira. Um, dois, três, quatro, cinco. Retorna, cruza as pernas. Ashtal, inspira. Nava, expira. Dasha, inspira. Eca, dasha, expira. Doá, dasha, inspira. Lado esquerdo. Um, dois, três, quatro, cinco. Retorna, traio, dasha, inspira. Chatur, dasha, expira. Pantcha, dasha, inspira. Show, dasha, expira. Marichasana, de. Sapta, inspira. Um, dois, três, quatro, cinco. Retorna. Ashtal, inspira. Inspira. Nava, expira. Dasha, inspira. Eca, dasha, expira. Doá, dasha, inspira. Um, dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Retorna. Traio, dasha, inspira. Chatur, dasha, expira. Pantcha, dasha, inspira. Show, dasha, expira. Navasana. Sapta, inspira. Um. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ashtal, inspira. Leva o quadril. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ashtal, inspira. Um. Dois. Um. Dois. Três. Dois. 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 Vajapidasana, salta, inspira, cruzando os pés, Ashtava, expira, desce, mantém, um, dois, três, quatro, cinco, Nava, inspira, sobe, expira, Dasha, passa as pernas para trás, muito bom, Eka Dasha, desce, Dua Dasha, inspira, Trai Uda Dasha, expira, Kuru Masana, Sata, inspira, Um, dois, três, quatro, cinco, Subta Kurma, Ashto, junta as mãos, Nava, junta os pés, Um, dois, três, quatro, cinco, Dasha, inspira, expira, sobe, estica, Eka Dasha, inspira, Dua Dasha, expira, Trai Uda Dasha, inspira, Tshaturu Dasha, expira, Garvapidasana, Sata, inspira, com as pernas esticadas, expira, Ashto, inspira, monta a posição de Lótus. Nava, um, dois, três, quatro, cinco, vai rolar no sentido horário, expira, desce, um, dois, três, quatro, cinco, Nava, inspira, Kukutasana, olha na ponta do nariz, um, dois, três, quatro, cinco, expira, desce, Tasha, inspira, Eka Dasha, expira, Dua Dasha, inspira, Trai Uda Dasha, expira, Bada Konasana, Sata, inspira, juntando os pés, Ashto, expira, longa o tronco na frente, Um, dois, três, quatro, cinco, Nava, inspira, longa a coluna, Dasha, expira, redonda a coluna, Levando o topo da cabeça nos pés, um, dois, três, quatro, cinco, Eka Dasha, inspira, longa a coluna, para aqui, expira, cruza as pernas, Dua Dasha, inspira, Trai Uda Dasha, expira, Tshaturda Dasha, inspira, Pantya Dasha, expira, Upavishta Konasana, A, Sata, inspira, afasta as pernas, Ashto, expira, Um, dois, três, quatro, cinco, Nava, inspira aqui, expira, Dasha, inspira, Upavishta Konasana, V, um, dois, três, quatro, cinco, Cruza, Eka Dasha, inspira, Dua Dasha, expira, Trai Uda Dasha, inspira, Tshaturu Dasha, expira, Subta Konasana, Sata, inspira, expira, só deita, Ashto, inspira, Leva as pernas para trás, afastadas, agarra os dedões, um, dois, três, quatro, cinco, Nava, inspira, expira, Dasha, inspira aqui, alonga, para aqui, expira, Cruza as pernas, Eka Dasha, inspira, Dua Dasha, expira, Trai Uda Dasha, inspira, Tshaturu Dasha, expira, Subta Padangustasana, Sata, inspira, expira, deita, Ashto, inspira, Nava, inspira, vai lá na frente, um, dois, três, Três, quatro, cinco, Dasha, inspira, Eka Dasha, ao lado, expira, Um, dois, três, quatro, cinco, Dua Dasha, inspira, Trai Uda Dasha, expira, Tshaturu Dasha, inspira, Pancha Dasha, expira, Tshu Dasha, inspira, Satta Dasha, expira, Um, dois, três, olha no pé, quatro, cinco, Ashto Dasha, inspira, Eka Dasha, ao lado, expira, um, dois, três, quatro, cinco, Vinshatri, inspira, Eka, Vinshatri, expira, Dua, Vinshatri, inspira, Trai Uvinshatri, expira, Tshatur, Vinshatri, Chakrasana, caminha até a frente, Pancha, Vinshatri, inspira, Vinshatri, expira, Uvaya Padangustasana, Sata, inspira, Expira, expira, sua deda com as pernas esticadas, inspira, leva as pernas para trás, Expira, agarra os dedões, Nava, inspira, olha para cima, um, dois, três, quatro, cinco, Cruza as pernas, Dasha, inspira, Eka Dasha, expira, Dua Dasha, inspira, Trai Udha Dasha, expira, Urdhva Mukha, Pashti Matanasana, Sapta, inspira, expira, deita, Ashto, inspira, expira, segura os pés, Nava, inspira, Dasha, expira, aproxima, um, Um, dois, queixo nos joelhos, três, quatro, cinco, Eka Dasha, inspira, alonga, expira aqui, cruza, Dua Dasha, inspira, Trai Udha Dasha, expira, Chatur Dasha, inspira, Pancha Dasha, expira, Setu Bandhasana, Sapta, inspira, expira, deita, Ashto, prepara a postura, os braços, a cabeça, Nava, inspira, um, dois, três, quatro, cinco, Dasha, expira, dez, Eka Dasha, Chakrasana, caminha até Chaturanga, Dua Dasha, inspira, Trai Udha Dasha, expira, Urdhva Dhanurasana, Sapta, inspira, expira, deita com as pernas esticadas, Ashto, prepara a posição dos pés e das mãos, Nava, inspira, um, dois, três, quatro, cinco, Dasha, apoia só a cabeça, subiu, um, dois, três, quatro, Cinco, Dasha, subiu, um, dois, três, quatro, cinco, sobe, inspira, muito bom, expira. Agora uma variação da série, os Drop Backs. O Fernando vai fazer sozinha, depois eu ajudo ela no final. Um, dois, três, quatro, estica os braços. Um, dois, três, quatro, cinco, inspira, muito bom, senta, Pashthi Matanasana, Ashto, inspira, segura os pés, Nava, expira, desce, segura no seu punho, Um, dois, três, quatro, cinco, mantém mais cinco, seis, sete, oito, Nove, dez, Dasha, inspira, longa, expira, cruza as pernas, Eka, Dasha, inspira, Tua, Dasha, expira, Traiô, Dasha, inspira, Tshaturu, Dasha, expira, Salamba, Sarvangasana, Sapta, inspira, expira, sua deita. Ashto, inspira, eleva as pernas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, Nove, dez, Halasana, Ashto, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, Oito, Karnapidasana, aproxima os joelhos das orelhas, mantém os pés unidos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Urdhva Padmasana, eleva as pernas, monta a postura de Lótus, nave, expira, segurando os joelhos, Equilibra, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pindasana, abraça as pernas, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Desce devagar, mantendo a coluna no chão, desce desenrolando, Matsyasana, expira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Guttana Padmasana, Nava, expira, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Dasha, expira, desce, mantém as pernas, Ekadasha, Chakrasana, caminha. Dwa Dasha, inspira, Trayodasha, expira, Shishasana, flexiona os joelhos. Sapta, inspira, prepara, expira. Ashto, inspira, subiu, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Desce, desce até a metade, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Inspira, expira, desce devagar, relaxa, testa no chão, deixa compensar o sangue voltar para todo o corpo. Apoia as mãos no chão. Ekadasha, expira, Chaturanga. Dwa Dasha, inspira. Trayodasha, expira, sapta, inspira, salta com as pernas esticadas, expira. Ashto, prepara a posição de lótus. Yoga Mudra. Nava, expira. Um, dois, se possível, vai avançando, levando o queixo. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove, dez, sobe. Dasha, inspira, padmasana, junta as mãos, alonga os dedos, gira os ombros para trás, queixo na garganta. Relaxa o olhar na ponta do nariz. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove e dez. Ulti, 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 ri, dasha, inspira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Eka, dasha, expira. Duá, dasha, inspira. Chatur, dasha, expira. Sapta, inspira, de pé. Ashto, expira, relaxa o tronco. Sobe até Samastitri. Aum. Swasti, prajabhyaha, paripalayatam, nyaye namarge namahimahishaha, go brahmanibhyaha, shubhamastu nityam, loka samastu. Namastasukhinobhavantu. Om shanti, shanti, shanti. Desce nos braços, eka, inspira. Doe, expira. Trini, inspira. Chatuar, expira. Pancha, inspira. Chatuar, expira. Sapta, inspira. Deita. E relaxa. Nasi. Nasi. A. C. A. 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 Legenda Adriana Zanotto